O que é que o Guilherme é da pensão, Caxias Total Flex, Jardim e as várias companhias Sampo, Maresias, Marolado, Marroqueiro Original O ano todo correria pra ficar na sombra fresca Com a Francesca, gelino com a Pirtão Na beira da praia, tô de jacaré Juliette com hoje a baiana no pé Lembra dos neguinho que jogava ralé Com a nave de milha diz qual gata não quer Problematicou, mais um bom sentido amor No modelo ano novo, é se no novo motor Ó flor e cultura na mente da gang Traz o meu sabor pra elas manda champanhe As cordas vacícias e a bermuda da mani Perreca o relíquio e o progresso me chama Ano novo, pensamentos lá diante Nós de novo, muito chique e elegante Tô de voo, NK no alto-falante Rico de saúde, fatura e money Ano novo, pensamentos lá diante Nós de novo, muito chique e elegante Tô de voo, NK no alto-falante Vou de polo branco, é ano novo Eu vou sacar um Sorayama Esse ano é o ano do solteiro Vai tomando quem fala que ama Ano novo, pensamentos lá diante Nós de novo, muito chique e elegante Tô de voo, NK no alto-falante Rico de saúde, fatura e money Ano novo, pensamentos lá diante Nós de novo, muito chique e elegante Tô de voo, NK no alto-falante Rico de saúde, fatura e money Monk no alto-falante Ano novo, pensamentos lá diante